Qual é o seu nome? Benamera Cris Douglas, sou de São Mateus. Jéssica Santos, sou de São Mateus. Daniel Santos, sou de São Mateus. Genilto do Santos Costa, sou de São Mateus. Como que tá sendo a oficina de fotografia? Bom, tá sendo muito legal, assim, é uma experiência nova. Além de ter uma experiência nova, é várias amizades que a gente conquista ao longo do curso. E aprendendo muito, e é isso aí. É bom, tipo assim, a gente já faz curso de fotografia no projeto Elaçá lá do São Mateus. Mas é que a gente tá aprendendo mais coisas interessantes, que a gente nunca tinha visto. E, enfim, bom. Tá sendo bom, porque a gente aprende mais coisas novas e faz novas amizades. Pra mim tá sendo uma experiência muito boa, que apesar das experiências que eu já tive no Centro Cultural Elaçá, aqui no CMA, pra mim tá sendo uma dessas experiências mais boas que eu já tive. Porque, coisa que eu não sabia, eu tô aprendendo agora, como o enquadramento certinho, regra dos textos, e várias outras coisas. E por isso que eu agradeço muito a eles daqui. Obrigado. 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 Obrigado.